Fala galera, 7 online com mais um vídeo pra vocês e estamos aqui hoje com o 3die 13 de game, trazendo um assunto que olha cara, tá difícil viu, hoje vamos falar das Pamela Tapes ou as fitas de Pamela, que trata-se de uma série de fitas cassete dentro do jogo vamos dizer assim, áudios, que teriam sido gravados após a morte do Jason, junto com a Pamela, ela na delegacia, que é a mãe do Jason, ela teria ido para a delegacia e foram gravadas uma série, se me falha a memória, são 20 fitas, essas 20 fitas foi logo após a morte do Jason, então ela conta o que ela viu, papapá, e até o fim das 20 fitas ela já está ameaçando todo mundo de morte, ela conta a história do pai do Jason, que o pai do Jason, primeiro ela fala que é o marido, depois ela acaba assumindo que não foi o marido, foi um cara que apareceu e nunca mais viu o cara, então é interessante, para quem tem interesse no tema, mas eu não vou trazer aqui esse conteúdo, o que eu estou vindo discutir é a dificuldade de estar achando essas fitas, eu já estou no level 101, que é o level máximo há algum tempo, e até hoje eu nunca vi uma fita e nunca participei de uma sessão que alguém encontrasse uma fita dessa, eu joguei pra caramba, não tenho ideia de quantas horas do jogo eu já tenho, mas eu tenho bastante, também do pessoal que joga mais comigo, ninguém tem, eu só ouvi alguns relatos no grupo do whatsapp, da galera ali que eu participo, mas eu realmente também não vi a fita, o pessoal não postou um vídeo nem nada, então não tem como atestar nada, algumas coisas que se discutiram sobre isso foi sobre quando, dada dificuldade né, quando que essas fitas estariam disponíveis né, porque de repente o pessoal questionava que não era todo dia, então surgiu aí um boato que seriam somente nas sextas-feiras, que essas fitas estariam nos respawn, essa primeiro boato ele ficou muito forte, se procurar na internet você vai achar vários vídeos da galera procurando na sexta-feira essas fitas, porque se acreditava que realmente né, sexta-feira 13, o nome do jogo achavam que era somente na sexta mais, começaram a aparecer relatos de pessoas que acharam fora da sexta. Pra finalizar esse assunto, de que somente na sexta, eu tenho essas duas, eu tenho um twitter, deixa eu postar aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês, e tá aí ó, e um jogador pergunta a respeito das fitas de Pamela, né, na 3die 13, se o spawn delas era somente nas sextas, porque muita gente estaria falando sobre isso, e o cara responde, não é verdade, entendeu, então esse esse F13 Wes, ele simplesmente é um dos produtores, um dos criadores do jogo, como eu já posto aqui o Twitter dele, é verificado e tudo mais, então realmente essa história da só dropar na sexta-feira é mentira, é boato, nunca foi verdade. Outra teoria que se foi lançada era que ela somente droparia em servidores online, daquele quick play, naquele que eu chamo de online, e não nos servidores privados, e vice-versa também saiu a outra, é outro boato que somente no privado e não no online droparia. mais uma vez é boato, não tem nada a ver uma coisa com outra, é, você vai encontrar alguns, tem poucos vídeos, tá, da galera achando, achando a fita, esse que tá rolando é um deles, tá, é, e a pessoa, que pelo menos, não nesse caso, num outro vídeo que eu achei, ela, ela escreve que achou no domingo, é, em outros vídeos que youtubers americanos fizeram, a galera relata que achou nos mais variados dias da semana, é, e nos mais variados tipos de servidor, tanto no público, como no privado, tá, é, então também cai por terra, não tem nada a ver, só que são todas informações, é, que não são verificadas, eu, eu realmente não tenho como atestar a vericidade desse, do que esse povo falou, né, ele vai tá achando, deixa eu ver se é aqui, eu acho que aqui vai na escravaninha aqui agora, ó, dentro da casa principal, aí ó, achou, essa é a tal da fita, então galera, eu não tenho como atestar essas informações, mas são relatos que a gente pega por aí, a gente vai acompanhando e vai pesquisando, é, se alguém tiver, é, é, achar, também, ou se quiser, tá, 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 registrando aqui pra nós, ó, eu achei, foi numa, numa quarta-feira, é, a meia-noite, num servidor privado, e, e deixa aí, né, fala pra nós, compartilha a tua experiência, quem tiver gravado melhor ainda, né, posta o vídeo pra nós aí, pra gente ver, e eu realmente nunca vi uma fita dessa, e nunca participei de uma sessão que alguém achasse, então, eu chego até a duvidar, né, da, se tá disponível isso nos servidores hoje, se esses vídeos são vídeos, por exemplo, é, é, de alfa e beta teste, né, não, eu não tenho como atestar a veracidade de nada, então, o que vamos fazer, é, é, aguardar, eu, tendo umas informações da, da, oficiais, eu vou tá trazendo pra vocês aí, se não, se não, um vídeo, eu posto no Twitter, quando for algo, certeza daí, beleza, galera, basicamente é isso aí, tá, pra quem não sabia, é, é, fica essa, essa breve explicação do que são as pôrmeras tapes, não vou estender o vídeo, tá bom por aqui, se alguém tiver alguma dúvida no que eu puder tá, é, esclarecendo, eu fico à disposição, tanto aqui, como no Twitter, beleza, galera, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, e valeu!